o pessoal a Ada numa movimentação muitíssimo interessante agora 22 e 48 da noite aqui na Espanha 17 48 da tarde aí no Brasil né e ela vem literalmente escalando essa nossa canaleta virtual de alta que muitos cavaleiros do Apocalipse duvidaram ou questionaram Enfim eu sustentei desde o início que essa era a nossa é o nosso nível de agressividade com o qual a Ada está transpassando de baixo para cima a nuvem de shimoku no oito horas percebam que na projeção de 26 períodos a nuvem de a nuvem de shimoku está esverdeada e engrossando e que no futuro isso aqui vai representar um belíssimo suporte a Ada nesse momento ao vivo vamos colocar assim tá transpassando essa faixa resistencial de 1.42 1.40 agora nesse momento 1.4237 que foi a resistência do dia 24 de junho que foi o topo logo depois da Mega agulhada do dia 22 que levou a da para 1.0001 e no dia 24 fez o topo em 1.399 agora a da rompendo esse topo e buscando essa nova faixa resistencial em 1.61 1.60 para acumular e aí sim testar a faixa resistência mais impactante em 1.82 1.83 que são esses topos que impuseram essas correções aqui ó do dia três quatro de junho do dia 26 de maio e do dia 20 de maio então pessoal o próximo target resistencial da Ada 1.60 1.61 se romper vai buscar 1.82 1.83 se romper vai buscar os patamares mais acima e condizentes com seu all time high em 2.47 isso na esteira da recuperação da BTC rumo ao seu a sua ver o app anual em 44 45 mil dólares agora BTC em 34 1655 tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com análise de fim de tarde da Bitcoin a grande maestra dessa orquestra sinfônica cripto e quem quiser sugerir a análise algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço